Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça É aquela menina que o deu e que passa No doce balanço, caminho do mar Mostra do carro dourado, do sol de Ipanema É o seu balançado e mais que o poema E a coisa mais linda que já me passa Ah, porque estou da sua cena Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é somente Que também passa a sua cena Se ela soubesse que quando ela passa O mundo se renda, se enche de graça E fica mais linda, causa dor Vamos, Salinas Oh, but he watches so sadly Ah, can't she talk her? He loves her Yeah, he would give his heart gladly But it's still when she walks to the sea She looks straight at hand And I'm tall and ten and young And lovely It's a girl from people And me goes walking And when she passes his mind But she doesn't see Mr. Santurio And I'm tall and she梵 And I'm tall and I'm tall and she stands And me goes through And I'm tall and she looks and I'm tall and autes